Você está estressado com as dívidas que não consegue pagar? Você olha as contas vencidas e não sabe o que fazer? O dinheiro não dura até o final do mês? Você não está sozinho. Os cadastros de crédito apontam que 4 em cada 10 brasileiros, cerca de 64 milhões de pessoas adultas estão no negativo. E a população leva cerca de 10 anos para sair da inadimplência, com uma dívida média de R$ 3.600,00, contraída principalmente com os bancos. A maioria dessas pessoas tem idade entre 30 a 39 anos, cerca de 24% do total de devedores, 15 milhões de pessoas, o que equivale a 43% do total da população brasileira para esta faixa etária. Se você está com dívidas vencidas e quer uma orientação sobre como limpar o seu nome, o vídeo de hoje é para você. Eu sou Bruno Guedert, assessor de investimentos e advogado, e aqui eu falo sobre temas jurídicos, imobiliários e financeiros. No vídeo de hoje, elaboraremos um guia completo para você limpar o seu nome e ver a importância de poupança e investimentos para a sua aposentadoria, sem depender do INSS. Então, vamos ao vídeo! As dívidas podem afetar nossa saúde física e mental, impedindo de atingir nossos objetivos, como investir para uma aposentadoria ou comprar uma casa. Elas são fontes de sofrimento e estresse constantes, porque impõem limites em nossa vida que geram vários arrependimentos. Agora, nós demonstraremos o grande problema que é a inadimplência em nossa vida financeira e os danos significativos que elas podem provocar ao nosso futuro. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população masculina chegou a 72 anos e a feminina atingiu 79 anos. Quando falamos de planejamento financeiro para pessoas físicas, utilizamos a chamada linha da vida e a projeção de patrimônio acumulado. O objetivo de qualquer planejamento financeiro é utilizar o período de nossas vidas que podemos trabalhar e poupar para atingir os nossos sonhos ou objetivos, especialmente a aposentadoria ou viver de renda. Este período, geralmente, é dos 20 aos 60 anos de idade. Como mencionamos, a maioria dessas pessoas inadimplentes tem a idade de 30 a 39 anos, cerca de 24% do total de devedores, totalizando 15 milhões de pessoas adultas. Os dados de inadimplência apontam que as pessoas levam cerca de 10 anos para sair da inadimplência, o que significa que essas pessoas possuem, em média, apenas o período de 20 a 11 anos para trabalhar e poupar a fim de atingir a aposentadoria ou viver de renda. Embora a aposentadoria pelo INSS seja uma opção, provavelmente a remuneração desta pessoa no final de sua vida estará próxima ao salário mínimo, o que tornará difícil viver dignamente, custear tratamentos de saúde, entre outras necessidades da terceira idade. Veja a simulação a seguir, utilizando a média da taxa Selic dos últimos 20 anos. Ao lado esquerdo da tela, temos uma pessoa que tinha dívidas aos 39 anos de idade e conseguiu pagá-las até os 49 anos. A partir desta idade, ela começou a poupar R$ 200,00 todos os meses, até completar os 60 anos de idade. Verifique que ao final do período, ela conseguiu poupar apenas R$ 26.600,00 e gerou um patrimônio de R$ 51.243,16. Agora, ao lado direito da tela, observamos uma pessoa que não teve dívidas e começou a poupar R$ 200,00 todos os meses, a partir dos 20 até os 60 anos de idade. Veja que ao final do período, ela conseguiu poupar R$ 96.200,00 e gerou um patrimônio muito maior, R$ 1.677.461,64. A pessoa que conseguiu poupar R$ 200,00 por mês dos 20 até os 60 anos terá um patrimônio muito maior, capaz de ajudá-la em sua aposentadoria e objetivos na velhice de acordo com as diretrizes de um planejamento financeiro minimamente adequado, conforme a imagem a seguir. A pessoa que contraiu dívida e conseguiu quitá-la somente aos 49 anos para depois poupar R$ 200,00 por mês até os 60 anos não acumulou capital suficiente para se aposentar dignamente e terá dificuldades durante a velhice, dependendo do INSS e dos familiares. A aquisição de dívidas pode ser muito perigosa, pois elas podem prejudicar a capacidade de poupança para a aposentadoria e atingir outros objetivos financeiros. O planejamento financeiro é importante para utilizar o período que podemos trabalhar e poupar de forma a atingir os objetivos, especialmente a aposentadoria ou viver de renda. No entanto, dívidas vencidas é um problema muito comum, especialmente entre as pessoas de idade entre 30 e 39 anos, demorando cerca de 10 anos para sair da inadimplência. Felizmente, a inadimplência não é uma sentença de prisão perpétua. Você pode sair do buraco fazendo a quitação das dívidas uma prioridade e antes dos 10 anos, que é a média de tempo de quitação da inadimplência. O primeiro passo para elaborar um planejamento financeiro para uma pessoa inadimplente é fazer o levantamento detalhado de todas as dívidas, incluindo o valor devido, a taxa de juros e os prazos de vencimento. É importante também identificar as principais causas de inadimplência, como gastos excessivos ou perda de renda, para poder tomar medidas para evitar que elas se repitam no futuro. Com esse levantamento em mãos, o próximo passo é estabelecer prioridades para quitar as dívidas. As dívidas com juros mais altos, como cheque especial e cartão de crédito, devem ser priorizadas, pois elas são mais caras e podem acabar se tornando uma bola de neve. Dívidas com instituições financeiras também devem ser priorizadas, pois elas podem levar ao bloqueio de contas e outras medidas drásticas. Depois de estabelecer as prioridades, é necessário criar um orçamento detalhado para garantir que haja dinheiro suficiente para a quitação das dívidas. Isso inclui cortar gastos desnecessários, aumentar a renda através de um trabalho extra ou de investimentos, e negociar abatimentos ou parcelamentos com os credores. É importante também avaliar a possibilidade de renegociar as dívidas com juros mais altos para taxas mais baixas, o que pode ajudar a pagar as dívidas mais rapidamente. O método que acabamos de explicar é chamado de método avalanche, que prioriza o pagamento das dívidas com as taxas de juros mais altas, significando que, em vez de pagar as dívidas em ordem de vencimento ou valor, a pessoa começa a pagar a dívida com a taxa de juros mais alta, até que ela seja totalmente quitada, e depois ela passa para a próxima taxa mais cara. O objetivo do método avalanche é minimizar os custos totais das dívidas, pois quanto mais rápido a dívida com a taxa de juros mais alta for quitada, menor será o valor total pago em juros. Existe outro método chamado de bola de neve, mas ao invés de priorizar as dívidas com as taxas de juros mais altas, ela prioriza as dívidas com os valores mais baixos. Assim, a pessoa começa a pagar a dívida menor até que ela seja totalmente quitada, e depois passa para a próxima. O objetivo do método bola de neve é criar motivação, pois ao ver que as dívidas são quitadas rapidamente, a pessoa pode se sentir mais motivada a continuar todo o processo. Além disso, o método bola de neve pode ser mais fácil de seguir para algumas pessoas, pois permite ver resultados rapidamente. Ambos os métodos podem ser eficazes para ajudar a quitar as dívidas, mas o mais adequado depende das circunstâncias de cada pessoa. Alguns fatores a serem considerados ao escolher entre quais dos métodos seguir incluem o perfil de risco de cada pessoa, sua capacidade de pagar as dívidas e a estrutura das dívidas em si. Por exemplo, se há dívidas com taxas de juros muito altas ou dívidas muito pequenas. É importante lembrar que, independente do método escolhido, é fundamental ter disciplina e cumprir o planejamento estabelecido para alcançar o sucesso na quitação das dívidas. Caso você precise limpar o seu nome do Serasa e SPC, é preciso seguir alguns passos extras. Primeiro, reúna todas as informações sobre as dívidas, incluindo o valor, a data do vencimento e o nome do credor. Isso ajudará você a entender a situação e a tomar as medidas necessárias para resolvê-la. Segundo, analise a sua situação financeira e veja se é possível quitar todas as dívidas de uma só vez. Se sim, tente negociar um acordo com os credores para pagar à vista e conseguir um bom desconto. Se não for possível quitar as dívidas à vista, tente negociar um parcelamento com os credores. Dessa forma, você poderá pagar a dívida em parcelas mais acessíveis. Outra opção é participar de feirões de negociação, que são eventos organizados pelo Serasa e pelo SPC, para que os devedores possam negociar suas dívidas com descontos. É importante lembrar que esses eventos ocorrem em datas específicas e é preciso se inscrever para participar. Quinto, fique atento ao prazo de prescrição das dívidas, que é o período em que o credor perde o direito de cobrar a dívida judicialmente. Se você estiver próximo ao final desse prazo, pode conseguir grandes descontos ao negociar a dívida com o credor. Lembre-se que é importante manter o diálogo aberto com os credores e buscar sempre soluções que sejam viáveis para ambas as partes. Dessa forma, você poderá limpar o seu nome e recuperar o seu crédito. Caso você necessite remover um título protestado, é preciso seguir os seguintes passos. Primeiro, quitar a dívida. O primeiro passo para remover um título protestado é quitar a dívida que deu origem ao protesto. Isso pode ser feito por meio de um acordo com o credor ou, se preferir, pagando o valor total da dívida no cartório. Segundo, solicitar a carta de anuência. Depois de quitar a dívida com o credor, é preciso solicitar uma carta de anuência, que é um documento emitido pelo credor informando que a dívida foi paga e que o protesto pode ser levantado. Terceiro, entrar em contato com o cartório. Após obter a carta de anuência, é preciso entrar em contato com o cartório responsável pelo protesto e informar que a dívida foi quitada e que o título pode ser levantado. Quarto, apresentar a carta de anuência e outros documentos necessários. O cartório pode solicitar a apresentação de alguns documentos, como a cópia do título protestado e a cópia da carta de anuência. É importante apresentar esses documentos para que o processo de levantamento do protesto possa ser concluído. Quinto, pagar as taxas. É possível que sejam cobradas algumas taxas pelo levantamento do protesto. É importante verificar qual o valor dessas taxas e se há alguma forma de pagamento parcelado junto ao cartório. O importante é manter todos os documentos e comprovantes em ordem, pois eles podem ser solicitados a qualquer momento durante o processo de levantamento do protesto. É importante lembrar que deixar de pagar uma dívida que está próxima da prescrição pode ter algumas desvantagens. Primeira desvantagem, o credor pode entrar com uma ação judicial para cobrar a dívida. Mesmo que a dívida esteja prestes a prescrever, o credor ainda pode tentar cobrá-la judicialmente. Isso pode resultar em gastos com advogados e custos judiciais, além de aumentar o tempo necessário para resolver a sua situação. Segunda desvantagem, o crédito pode continuar prejudicado. Mesmo que a dívida prescreva, ela ainda pode constar em seu histórico de crédito e prejudicar a sua pontuação. Isso pode dificultar o acesso a empréstimos, financiamentos e outros produtos financeiros que você venha a precisar no futuro. Terceira desvantagem, pode haver cobrança de juros e multas. Se a dívida não for paga antes da prescrição, é possível que o credor cobre juros e multas pelo atraso no pagamento, podendo aumentar o valor total da dívida e torná-la mais difícil de quitar. Por esses motivos, é importante tentar resolver as dívidas antes da prescrição, de preferência por meio de negociação com o credor. Dessa forma, você poderá evitar essas desvantagens e limpar o seu nome o mais rápido possível. Pagar as dívidas pode ter várias vantagens para a sua vida financeira no longo prazo. Algumas dessas vantagens podem incluir as seguintes situações. Primeiro, maior capacidade de poupança. Quando você tem dívidas, é provável que esteja gastando uma parte significativa da sua renda para pagá-las. Isso pode deixar pouco dinheiro disponível para poupar e investir. Quando você consegue saldar suas dívidas, pode ter mais dinheiro disponível para poupar e investir, o que pode ajudá-lo a alcançar a liberdade financeira e a aposentadoria. Segundo, menor pressão financeira. As dívidas podem ser uma fonte constante de estresse e preocupação. Quando você as paga, pode se sentir mais tranquilo e menos pressionado financeiramente. Terceiro, juros mais baixos. Quando você tem dívidas, é provável que esteja pagando juros elevados. Quanto mais rápido você paga suas dívidas, menos juros terá que pagar no final. Se você não tem orçamento suficiente para pagar suas dívidas, uma opção é tentar ganhar mais dinheiro com trabalhos extras ou outras fontes de renda. Algumas ideias podem incluir. Primeiro, faça trabalhos freelance ou temporários nos fins de semana ou nas horas vagas. Segundo, venda produtos ou serviços online, como artesanato, produtos orgânicos ou serviços de design gráfico. Terceiro, alugue um quarto ou espaço em sua casa no Airbnb. Quarto, faça trabalhos de jardinagem ou cuidados com animais para pessoas da sua vizinhança. Quinto, faça trabalhos de entrega ou motorista de aplicativos, como Uber ou 99. Essas são apenas algumas sugestões, mas há muitas outras maneiras de ganhar dinheiro extra. O importante é encontrar algo que você goste de fazer e que esteja disposto a dedicar algum tempo extra. Uma vez que as dívidas estejam quites, o próximo passo é começar a poupar para a aposentadoria ou outros objetivos financeiros. Isso pode ser feito através de aplicações em produtos de renda fixa, como poupança ou títulos públicos, ou em produtos de renda variável, como ações ou fundos imobiliários. O importante é escolher produtos que sejam adequados ao seu perfil de risco e objetivos pessoais, começando a poupar o mais cedo possível para aproveitar os efeitos dos juros compostos. Caso você precise de ajuda, procure um assessor de investimentos. Lembre-se que para garantir o sucesso do planejamento financeiro, é importante ser disciplinado e cumprir o orçamento estabelecido, mesmo em momentos de tentação ou dificuldades. Também é importante revisar o planejamento regularmente e fazer ajustes conforme necessário, a fim de garantir que os seus objetivos serão atingidos. Coupar e investir são importantes para alcançar a liberdade financeira e a aposentadoria. Essas atividades permitem que você construa um patrimônio que sustentará seus gastos ao longo do tempo, sem depender exclusivamente de um salário ou de um benefício do governo. A liberdade financeira significa que você tem renda suficiente e diversificada para cobrir seus gastos e fazer escolhas sobre como quer viver, sem depender de trabalhar para isso. Isso pode incluir ter uma renda passiva de investimentos, como aluguéis ou dividendos, ou ter um negócio que gere renda sem a sua participação efetiva. Já a aposentadoria é o período da vida em que você deixa de trabalhar e passa a viver de sua renda acumulada durante o período de trabalho. No Brasil, a aposentadoria pública é financiada pelo governo e pode ser uma opção para muitas pessoas. No entanto, o valor do benefício do INSS é limitado e pode não ser suficiente para cobrir todos os gastos de sua aposentadoria. Além disso, o INSS não garante uma renda fixa e pode sofrer alterações com o tempo, o que pode afetar a sua capacidade de planejar e viver no futuro. Aposentar-se sem depender do INSS pode ser importante por várias razões. Primeiro, o valor do benefício do INSS é baseado em sua renda durante a vida profissional, o que significa que quanto menor for a sua renda, menor será o valor do seu benefício. Além disso, o INSS tem o teto de pagamentos, o que significa que não importa o quanto você vai contribuir para esse sistema, o valor máximo do seu benefício sempre será limitado. Além disso, o INSS é um sistema público e, como tal, pode ser afetado por mudanças políticas e econômicas, significando que o valor do seu benefício pode ser diminuído ou até mesmo suprimido dependendo de como este sistema será gerido no futuro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas para limpar o nome e a demonstração da importância de poupar e investir para a sua aposentadoria ou liberdade financeira. Eu agradeço a sua audiência, pedindo mais uma vez que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí